A gente mostra agora com frequência pontos alagados pelas cidades, né? Desde que as chuvas começaram com mais intensidade, a gente tem mostrado isso quase que todos os dias aqui. É terminal de ônibus, é rua alagada, é comércio alagado, muitas casas alagadas. A defesa civil das cidades monitora tudo isso. Em Aparecida de Goiânia, esse monitoramento é feito em tempo real. E aí é possível, por exemplo, alertar os moradores, né? Vamos saber como é que funciona esse trabalho de acompanhar tudo, o tempo todo, com o Matheus Oliveira? Matheus, é com você. Exatamente, viu? A superintendência da defesa civil aqui de Aparecida de Goiânia faz esse monitoramento 24 horas por dia, em tempo real, por meio dos chamados pluviômetros, que são alguns aparelhinhos distribuídos em pontos estratégicos aqui da cidade que conseguem medir a quantidade de chuva ou quanto está chovendo naquele ponto. Aqui na cidade administrativa, aqui no centro, aqui próximo do centro, a gente consegue ver um deles ali. É aquele aparelhinho bem ali que o Sidney está mostrando para a gente. Ele consegue medir a quantidade de chuva e aí por meio dele é possível, como você disse, fazer uma gestão de crise, né? Avisar os moradores ou prevenir, além de ajudar no trabalho das forças de segurança aqui da cidade de Aparecida. Quem está aqui com a gente para falar melhor sobre isso é o Rony Ron José, que é superintendente da defesa civil. Superintendente, são 11 daquele ali espalhados pela cidade, né? Como que esse trabalho é feito? O quanto isso ajuda na hora de prevenir, na hora de monitorar aí uma área de risco, um ponto de alagamento? Bom dia. Bom dia. Bom dia. A defesa civil, ela conta com essa rede de pluviometria desde 2014, né? E ela colabora com os agentes de proteção da defesa civil e com a própria sociedade. A gente consegue monitorar 24 horas por dia online, né? O sistema, ele fica aberto e aonde está chovendo no momento, ele consegue mandar para a gente, né? As informações de quanto está chovendo naquele momento, naquela região. Com essas informações, a gente consegue antecipar possíveis acidentes, né? E tentar diminuir o fluxo de veículos que passam naqueles pontos de alagamento ou até mesmo direcionar um agente de proteção e defesa civil para as áreas de risco onde a gente vai estar avisando a sociedade local, né? Para que elas fiquem alerta e possam sair antes de qualquer incidente que aconteça. Por exemplo, tem alguns pontos de alagamento que são um pouco mais baixos, né? Ficam em locais mais baixos da cidade. Mas naquele local talvez não está nem chovendo, mas está chovendo em outro lugar. Por meio dos pluviômetros é possível ver isso? Sim, a rede pluviometria, a importância dela é isso. Porque muitas das vezes, vamos supor que na parte baixa da cidade nós temos áreas de risco, pontos de alagamento. Só que naquele momento ali não está chovendo. Só que na região alta da cidade, na região ali do Garavelo, que temos a confluência das nascentes que manda para a parte baixa, O que acontece? Se chove muito lá em cima, aqui embaixo essa vazão de água vai ser muito maior. Então a gente consegue identificar que está chovendo lá em cima, né? E a gente consegue correr nesses pontos abaixo e avisar a sociedade. Legal, isso tudo é feito via satélite, né? O monitoramento online. Sim, é feito por satélite online, né? E também, mediante esse fluxo que a gente consegue mapear durante todo o ano, a gente consegue também desenvolver o trabalho de manutenção dessas áreas, né? Hoje a Aparecida de Goiânia conta com um contrato com uma empresa onde a gente consegue trabalhar com hidrojatos, onde a gente faz a manutenção preventiva antes do período chuvoso, né? A gente passa nesses 27 pontos de alagamento que a gente tem em Aparecida hoje e faz todo o trabalho de limpeza, né? E após esse feito, quando inicia o período chuvoso, a gente consegue ainda conseguir fazer a manutenção periódica, né? A partir do momento que chove, pode ser que desça, entulho, lixo, e aí a gente consegue fazer a manutenção durante o período chuvoso também nesses pontos de alagamento. Ok, obrigado, viu, superintendente da Defesa Civil aqui de Aparecida de Goiânia, o Roneron José, trouxe esses detalhes pra gente então sobre como funcionam os pluviômetros aqui na cidade, que monitoram aí em tempo real, né? Em 24 horas por dia, os pontos de alagamento, áreas de risco aqui na cidade. Se tá chovendo muito em um local, no outro não, mas a água tá subindo, onde não tá chovendo, é porque tá chovendo em outro local. Então, por meio disso, eles conseguem fazer essa prevenção. Volta aos estúdios. Obrigada, Matheus. E é um trabalho muito importante, né? Sem dúvida alguma. 8h18 da manhã.